Opa! Vamos lá para o hino 34, nas dicas de hinos aqui que eu dou para vocês e eu espero que possa estar te ajudando. E nesse hino aqui eu vou te dar uma dica para você tirar um bom som no hino, tá bom? E também sobre como você pode treinar ele no tocar oitavado, como o pessoal gosta de chamar. Tocar uma oitava acima, tocar ele bem agudo, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa é, não se esqueça, se você está gostando do nosso vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e seu comentário. Essa é a forma que você tem de agradecer. A gente não está te pedindo dinheiro, a gente está aqui gravando, gastando nosso tempo, produzindo conteúdo para ajudar vocês aqui no YouTube. E aí se você gostar, seria nada mais justo que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações, compartilhasse nos grupos de WhatsApp para ajudar outras pessoas. Se isso é bom, compartilha para outras pessoas ficarem sabendo. Imagina, se todo mundo da igreja fica sabendo dessa dica e todo mundo consegue melhorar, a gente vai ter uma orquestra na igreja bem melhor daqui a um tempo, ok? E não deixa de seguir a gente no Instagram, arroba dicas para velenistas. Bom, lá no nosso Instagram, arroba dicas para velenistas, você sempre pode fazer perguntas, sugestões, trocar ideia com a gente, mandar mensagem na caixinha de perguntas dos nossos stories. Acompanha os nossos stories lá, com certeza, uma dica ou outra que a gente posta lá também vai te ajudar, certo? Vamos lá, Ricardo, como eu posso tirar um bom som? Começando pelo som, depois eu falo do oitavado, né? Tocar uma oitava acima, tá bom? Esse hino aqui, ele tem um sinal de arco para baixo. Muita gente confunde o sinalzinho de arco para baixo com o que deve se começar no talão. Não. Não comece assim no talão, porque você não vai conseguir aproveitar o arco direito e o som não vai ficar legal. Nesse caso aqui, você tem que começar no quadrado, lá no meio, na região central, no arco no quadrado. Se você é nosso aluno, você está sabendo. Tem aula lá, só explicando no nosso curso online como é o arco no quadrado, por que tem que ser no quadrado, exercícios para treinar, deixar o seu arco sempre no quadrado, tá bom? Importante, por quê? Olha se eu começar no talão. Eu vou ficar na região de baixo. Muita gente, eu já falei em outro vídeo aqui, de dicas de hino, o pessoal da igreja tem mania de tocar na ponta. Esquece. Faça, experimenta aí, pause esse vídeo agora, experimenta o seu violino, você tocar no quadrado, lá na região mais central. Experimenta tocar no talão. Fica meio apertado, o som fica meio esgarçado. E agora, experimenta tocar na ponta. Fica meio sem som. O melhor som que você vai encontrar é na região mais central do arco no quadrado, tá bom? Tocou lá no quadrado? Usa o quarto dedo aí, que fica bonito. E, ah, mas e o meu quarto dedo não fica bom? Ótimo lugar para você treinar. Pega esse hino aí e começa a treinar. Eu lembro sempre que, aqui no canal, eu gravei os 480 hinos. Tem uma playlist dos hinos da congregação do Inário 5. Todos eu gravei um por um, tá bom? Coloca lá, toca, treina o seu quarto dedo junto com o meu vídeo. Ele tá gravado, esses vídeos, sempre sem vibrato. Algumas vezes eu vibro sem querer, mas eu tentei um policial para não vibrar. Para que fique o mais real possível de você conseguir entender o ritmo, entender a afinação muito bem. Sem muita firula, né? É para você ter uma referência boa do hino tocado corretamente. Certo? Bom, o quarto dedo usa aí, toca mais na região central do arco, o seu som vai ficar bem melhor. Ah, mas você tá indo mais para a ponta, Ricardo. Sim, eu tô aproveitando o meu arco até a ponta, mas veja que sempre que vai fazer... Sempre que tem essas duas conches... Sempre repara que elas estão lá no quadrado. Tá bom? Vou fazer então daqui, ó. Viu? Ó. Aqui eu gastei mais até o talão porque vem uma nota longa. Então presta atenção nisso, ó. Um, dois, três. Opa, é só dois, né? Essa agora é diferente assim no aqui, eu acho, mudou. Um, dois. Você viu uma retomadinha curta. Um, dois. Um, dois. Certo? Chegou lá no coro. Quadrado. Então essa dica vai te ajudar demais. Sempre que tiver... Tá, tá, tá. Duas colcheias tem que estar no arco do quadrado. Ricardo, para eu tocar oitavado esse hino, como que você pode me ajudar? Dica simples. Terceira posição fixa ou vai mudando entre primeira e terceira posição? Agora eu mudaria aqui, ó. Fá, lá. Eu mudaria no Fá e para o Lá. Aqui você pode ficar na terceira. Pode fazer terceira ou voltar. E aí você vai conseguir. Aqui eu mudo o três, três. Lá, do. Fica mais fácil essa mudança. Tá bom? E aí posso voltar para a primeira. Bom, essas são algumas dicas. É um vídeo de dicas. Dicas não são aulas. São conselhos que eu posso te dar para que você possa tentar melhorar. Tá bom? Se você está afim de melhorar a sua base, melhorar, fazer uma revisão, melhorar a sua postura, eu lembro sempre que aqui embaixo a gente tem a descrição, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, um link que te leva para conhecer o nosso curso online. Lá tem um vídeo que explica sobre o nosso curso online. Eu não vou ficar falando aqui porque esse vídeo não é para vender o curso para você. Mas, já que eu estou aqui, estou deixando você saber que você pode, por um precinho assim baratinho, ser nosso aluno e melhorar como a gente tem lá dezenas de irmãos e irmãs também da congregação que estão lá aprendendo, começaram a aprender do zero. Tem irmã da congregação que começou a aprender do zero o violino. Tá bom? Depois, tira um tempinho, entra aqui no nosso canal, aí nos vídeos, e veja aqui que a gente tem vídeos de nossos alunos, apresentação dos nossos alunos. Você vai ver uma postura sensacional, uma afinação sensacional, porque nós temos uma metodologia, um método, um passo a passo que funciona. E isso hoje, a internet, a tecnologia, permite que você consiga pagar muito pouco para poder participar dessas aulas. Não se esqueça do nosso Instagram, arroba dicas para violinistas, para você seguir lá e conversar com a gente na caixinha de perguntas e acompanhar o nosso dia a dia. Tá bom? Muito obrigado e até mais!